Música Através do jornalismo verdade da sua TV Difusora, nós somos solicitados pela comunidade do povoado Vila Nova, onde o poço não está funcionando, e como você pode observar, estamos aqui bem próximo de uma dessas bombas, onde o próprio resisto está danificado, não está jogando água para esses moradores dessa comunidade, e você pode ver que é uma dificuldade imensa, que eles estão atravessando aí para poder fazer as suas necessidades do dia a dia, almoço, janta, para também lavar as suas roupas, então fica aqui o registro da sua TV Difusora, que nós somos solicitados por essa comunidade, muitas mensagens, chegando até os programas da TV Difusora, fazendo essa reivindicação, olha aí, é uma bomba, um registro, está completamente danificada, com problema, e o SAAI tem agora a palavra para poder resolver o problema dessas 500 famílias que moram aqui, nesse grande povoado, que é o Vila Nova, aqui na cidade de Bacabal. Mais um registro da sua TV Difusora, onde faz o jornalismo verdade, fazendo aí as cobranças para nossas autoridades, para resolver esse problema seríssimo, do líquido precioso, que é da água, para todo mundo aí resolver a sua vida no dia a dia. Vou falar aqui com o Dona Antônia, moradora do povoado Vila Nova, como é que está a questão da água aqui no povoado? Ela está vindo ou não? A questão da água aqui no povoado Vila Nova está péssima, que não tem de jeito nenhum, só está funcionando um poço, a outra bomba está queimada, a farredia, e o outro aqui, o registro estava também desmontelado, eles vieram aí e botaram só o registro. Quem que veio? O povo do SAAI. Mas esse problema ele já tinha ou não? Já tinha do registro, está com meio um ano que estava quebrado aí, aí agora porque o outro queimou a bomba, e eles vieram botar nesse registro aí, e a água chega por hora, só um pouquinho, quando a gente tranca o registro, aí a gente vai lá, abre aí, chega a água, só aquele pouquinho a gente já para, não dá nem para nada. O monte de roupa suja está aí no canto, para lavar, sem ter água. É muita pouca água e questão da questão de você resolver o problema de estar sempre na torneira esperando essa água chegar. É, a gente não pode arredar o pé não. Dia e noite com a torneira aberta esperando a água chegar, na hora que a gente escuta a água, a gente corre logo para parar. Aproveita logo o momento, peça aí para o diretor do SAAI e manda resolver esse problema. Eu estou pedindo para ele vir, o diretor do SAAI, mandar esse povo do SAAI vir ajeitar aqui, porque aqui na Vila Nova sem água, não tem como a gente viver não, sem água não. Para ele que tenha pena de nós aqui da Vila Nova, e mande o povo do SAAI vir ajeitar a bomba, para ter água aqui para nós. O povoado é grande. O povoado aqui é grande, nós estamos na seca, na seca aqui na Vila Nova, sem água. Aqui na Vila Nova tudo é difícil, tudo, tudo é difícil para Vila Nova. Não tem quem leva, nem quem traga nada para cá. Cada carro puxa para si aqui e fica assim mesmo, nada sem nada. Aqui nas televisões, eu ouvi aqui na televisão, no outro povoado, tudinho, foram dar presente para as mães. Aqui nada, nada veio para cá, nem falaram, nem falaram aqui no povoado Vila Nova, aqui no povoado Vila Nova, é um povoado esquecido, esquecido. Mas aqui para o povoado Vila Nova nada? Não, aqui não fez nada, aqui para Vila Nova não fez nada. Nada, mas eu queria mesmo que eles venhassem arrumar aqui a bomba, a água, botando água aqui para nós. Eu peço, eu peço para o Carlinho Florencio, que eu vi na televisão, ele fazendo festa das mães, nos povoado tudinho. E aqui na Vila Nova não veio sequer um vereador aqui na Vila Nova. Avalio o Carlinho Florencio. Eu peço que ele venha aqui na Vila Nova também, que aqui também tem mãe, que precisa de festa. Também tem mãe? Aqui também tem mãe, e muita mãe, e criança, e jovem, e tudo. Aqui na Vila Nova só é lembrar no tempo da política. Eles vêm casa em casa e pegam nas mãos da gente. Fala aqui também com mais uma moradora. Dona Maria, a senhora está lavando roupa, mas a água está pouca, né, aqui no Poçoado? Pouca, está. O poço está parado, né, queimou a bomba. Já está com uns cinco dias mais ou menos que não tem água. Só está tendo um pouquinho d'água no outro aqui da frente. Ele pergunta, esse problema já existia ou não foi agora? Não, sempre existe. Aí eles vêm, ajeitam, aí passam os tempos, aí com o Poçoado volta a mesma coisa. Aí eles trocam a bomba, botam outra, né, e aí começa a funcionar. Até que custa dar o prego, mas quando dá o prego passa um bocado de dias para eles virem resolvendo. Mas aí quando o problema chega, afeta todo mundo? Uhum, todo mundo. Fica todo mundo sem água. Mas a água, como é que ela está chegando aqui? Como é que ela está? Rapaz, quando esse poço aí está funcionando, a água aqui é para valer mesmo. Muita água. É muita água? É muita água. Agora a senhora está lavando? Agora eu estava lavando aqui esse pano aqui, mas... Só que está praticamente sem água. Eu acho que ainda eles não abriram o poço dali. A água está curta. Está curta. Aqui não tem de jeito nenhum na torneira, nem um pinho. Peça para o pessoal do SAI vir. Pois é, pessoal do SAI, eu peço a vocês que vocês venham providenciar aqui o problema do poço aqui, da Vila Nova, que nós estamos sem água. Está uma precariedade, né? Porque não tem água para nada. Para nada mesmo, nem para beber. A última casa é que tem água que a gente vai pegar para poder beber. E você agora está com um monte de roupa aqui no carro de mão? É só a metade. Tem que estar lavando de pouquinho para poder estar usando. Tem muita roupa. Já está com mais de oito dias, estamos sem água. E como é que fica a situação então agora? Sem água, né? Esperando ver se a prefeitura vem ajeitar esse poço que estamos sem água. Como é que está sendo para cozinhar, para lavar? Está difícil? Está bastante. Seu nome? Rosa. Rosa, então aproveita o momento aqui e peça para a direção do SAI vir mandar os técnicos para resolver esse problema aí. Sim, eu queria pedir para eles poderem ajeitar a nossa água, né? Que nós estamos precisando de água tanto para beber, para cozinhar, para lavar nossa roupa, né? E é isso. Ela está com a roupa aqui no balde, então muita louça também. E agora vai se deslocando para um outro lugar porque não tem água aqui no povoado Vila Nova. É uma situação crítica que os moradores estão passando e fica aí o apelo para a direção do SAI e Bacabal que eles possam resolver o problema o quanto antes. É um problema sério, o líquido precioso e são dois poços aqui nessa comunidade com mais de 500 moradores. É um grande povoado que não está tendo aí o auxílio e a cobertura do próprio SAI para resolver o problema da água aqui nessa grande comunidade. Rapaz, a água aqui está difícil, viu? Aqui você vê que a mulher anda ali com o carrinho de mão lavando as vazias dela na casa da sogra, viu? Está difícil. Fui lá na rua, falei com o Jorge, eu disse, Jorge, o poço está desmantelado. Ele disse, eu vou mandar o mini lá. E até agora nunca mandou, viu? Mais dias? Está com seis dias e cinco. Só promessa? Só promessa. E nunca veio, viu? Nunca veio? Nunca veio. Como é que está sendo para cozinhar e lavar aí? Vendo aquele poço acular, que o registro estava quebrado, mas a gente ajeitou, fizemos aqui uma vaquinha e compramos o registro. Mas não dá de embatecer as casas tudo. Sempre tem um problema? Sempre tem um problema. Aí mesmo, vocês mesmo fizeram a vaquinha aí? Foi. E compramos o registro. Todo mundo meteu a mão no bolso para comprar? Todo mundo comprou. Meteu a mão no bolso e comprou. Então, seu José, aproveita o momento aí, peça para a direção do SAI, mandar os técnicos resolver esse problema. Eu peço a eles, que eles venham ajeitar, viu? Não deixe passar muitos dias, não. Viu? Daqui para o fim da semana, eles podem vir ajeitar, eles podem vir ajeitar.